Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu pai Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a velha fé Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando Ele vem Na mão de Deus É uma chama O César Sentimento assim Para nos trazer Novas sensações Doces, emoções E um novo prazer Sentimento nos vem Sentimento nos vem Para nos trazer Novas sensações Doces, emoções E um novo prazer E numa estação E numa estação Como a primavera Sentimento são Como uma canção Para a velha fera E na fé Sentimento são Como uma canção Para a velha fera Para a velha Será 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 Como uma canção Como uma canção Que me assustasse ver o que eu sou Não, eu prometo que não Eu não vou lhe mostrar Você vai sair contando para todo mundo E todos vão ter medo de mim Não, eu não vou É melhor você ir embora Ai, deixa eu falar Eu não vou contar para ninguém Eu prometo Deixa eu ver o seu rosto, vai Eu não vou fazer Ah 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 Satisfeita Agora vá Você já viu o que queria Não tem mais nada para fazer aqui Ai Você é uma fera Ah, mas não é porque você é uma fera que precisa ser assim Você pode ter um coração bom, pode ter uma pessoa melhor Então você pode me ajudar a me tornar uma pessoa melhor? Eu? Ah, mas é claro Você disse que eu só deixaria de me tornar fera no dia em que eu aprendesse a amar E você, Beto, você me ensinou a ser uma pessoa muito Mas muito melhor Ah, poxa, eu nem sei o que dizer, é tudo tão... Não diga nada, Bela Aceite se casar comigo e venha morar comigo neste castelo Mas é que... Aceite meu pedido, Bela Aceite, eu te farei muito, mas muito feliz Eu aceito Ah, você é tão bonito É uma pessoa muito feliz E você, Beto, seu... É um sentimento sem É um sentimento sem Achar o olhar Que o outro não espera Para os seus pais E até o meu lugar E até o meu lugar E até o meu lugar E até o meu lugar